E aí galera, Graveyard aqui na área, gravando pro Magister Games. Tô entrando numa sala aqui, não sei nem quem são os caras que estão jogando aqui, mas eu tô entrando de bicão. Vamos ver se a gente faz alguma coisa com essa P90 aqui. Tem 15 minutos aqui, show de bola. Vai dar um gameplay legal. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Opa, já viajei ali na granada. Mas vamos embora. São 3 contra 3 aqui por enquanto. Nossa, a máscara do cara é muito chapada, hein, mano? Toma um headshot pra ficar ligeiro e me respeitar. Bandidão. Cacete, me ferrei. Olha a loucura, olha a loucura. Mano, ainda acertei a faca bem no pescoço da Kenga aqui. Mas tudo... Vamos ver o que isso vai parar. Nossa, os caras tão ganhando lindo, velho. Ou não, não, é o meu time que tá ganhando. 24 a 16. Ó, ó. Ah, para, mano. Nossa, mano, os caras matam com tiro de... Nossa, nada a ver. Deixa eu matar também, hein, caramba. Os caras fominham do caramba, velho. Ó, neguinho, essas brechas aqui é zica pra usar. Mas, às vezes, atrapalha mais do que ajuda. Não compensa. Ó. Vem. Meu, eu tô quase matando o cara. Os caras vão e... E entram na frente e pica tiro nos malucos. Pelo jeito, o time dos caras só tem nubinho ali, ó. Mas tá valendo, mano. Tem que aprender de alguma hora, né? Ó isso aí, ó. Ó. Ó a zica que tá pra matar alguém, ó. Vou tentar fazer uma palhaçada aqui, né? Pra ver se fica bonito, ó. Ó. Me ferrei. Tentar brincar aqui. Eu vou tentar ir lá por cima agora. Cair nas costas do malucos ali e dar uma facada nele. Com faca normal ainda. Pior que não vai dar certo, porque tá todo mundo ali em cima. Deixa, galera, descer que ainda tem tempo de jogo. Nossa, fica vacilando, pista. Ainda tem tempo de jogo, dá pra gente brincar um pouco aqui. Só tentar fazer uma jogada interessante aqui. Que provavelmente vão dar todas erradas, tá? Olha isso, sniper. Dois tiros ainda. Esse sniper ali é muito da hora, muito legal mesmo. Ó, tem que conseguir, eu tô numa missão ali, ó. Peguei um card, ele tem que fazer double kill mais uma vez pra completar essa missão. Olha o tiro, mano. Olha o barulho, olha o som dessa arma do carinha ali. Que bagulho top, ó. Se eu fizer um double kill, olha que lindo, véi. Tum, tum. Que tiro da hora, véi. Que coisa bonita. Só o som da arma, mano. Ó, ó, ó galera se matando, ó. Ó. Vou descer pra cá. Firo na sala. Ó, ó. Ó. Ó, e é isso, mano. Meu, brincadeira essa sniper, véi. Os caras já estão jogando há um tempo lá, ó. Tem cara que tá com 22 kills já. Ó o maluco de sniper aqui também, ó. Olha que tiro lindo, mano, desse sniper. Puta, mano. Tô apaixonado por essa arma, véi. Toma, vagabundo. Pra me respeitar, tá? Aí, ó. Atário. Vem fazer eu de trouxa, mano. Ainda foi ele que completou minha missão, ó. Show. Tá ótimo, assim. Já ganhei, já ganhei a partida. Já só completar a missão. Pelo jeito, os caras tão perdendo. Não entrou mais ninguém na sala. A sala tá da hora. Ah, entrou. Entrou mais duas pessoas. Boa. Ó a adrenalina. Mano. Ah. Preciso pegar umas armas mais top, véi. Agora que a P90 não é ruim, não. É uma arma muito louca. Depois, pra galera que ainda tiver aí no começo, eu vou fazer um vídeo depois mostrando como que vocês liberam lá pra tá comprando a P90. Ó, ó, ó. Toma. Um monte de tiro na cara aí, ó. Fica ligeiro. O que eu curto na P90 é a quantidade de tiro, véi. Nossa, cara. Cada vez que esse maluco atira, véi. Ó a quantidade de tiro que tem a P90, mano. Dá pra você ficar meia hora no ban, igual eu tô aqui, ó. Nossa, o que foi isso agora? Que lag monstro, mano. O cara passou por mim aqui que não teve nada a ver. Olha a bichinha no chão ali, ó. Eu vou, acho que eu vou esperar aquele maluco morrer só pra pegar aquela arma dele. Olha aqui, louco, olha aqui que da hora, mano. Olha que incrível. Vou ficar perto dele só pra ver o coisa. Essa arma aqui é nova, eu não... Nunca usei ela. Não tem essa arma no meu arsenal. Tá morto o leitor. Nossa, maluco, deu dois headshots seguidos ali, ó. Triple kill. Bora. Bora, 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 bora. Só vou tacar a granada quando eu ver o inimigo agora. Olha o que. Segura aí, otário. Não é que o cara segurou mesmo? Não é possível que ainda ia me matar. Olha lá. O que que foi isso, mano? Não vi esse cara de jeitinho. Entrou mais pro meu lado, eu não curto isso. Eu gosto mais que tenha... Mais gente do lado oposto. É mais chance de matar. Nossa! Esse tícarus aí tá arregaçando com essa arma, mano. Olha lá. Toma. Olha isso. Desespero agora. Calma, calma, amigo. Olha isso, o cara parece que já vem mirado, já nasce mirado. Para quem não acompanha o PB, quem está... Para quem está acompanhando o PB, sabe que deu uma melhorada na questão dos hackers agora, apesar de ter alguns ainda, principalmente o macro, porque não tem como pegar, mas a gente já está vendo que deu uma melhorada. Esse novo sistema aí compensou, hein? Parabéns on game. É, ficou mais legal, ficou muito mais legal. Teve uma época aí que eu fiquei um tempo sem jogar, porque estava impossível, cara, com a quantidade de hackers que tinha, viu? Estava impossível, agora deu uma melhorada, mas uma melhorada monstra mesmo. Parabéns de verdade à equipe on game. Aparece no bolo! Tome de acima! Já morreu o maluco ali de cima? Ó a traíra aqui, ó. Falta a porcentagem que o cara ganha de... Aparece no bolo! Olha isso aí, olha isso. Maluco, era para ele ter morrido, tomou uma porrada de tiro, mas foi mais nas pernas. Eu estava mirando lá atrás A quantidade de XP que você ganha quando dá headshot seguida é bem bacana, cara O sistema de pontuação da on-game também não está ruim Não está ruim de isso, né? Pena que eu estou nubando muito ainda, cara Não sei nem se o maluco estava ali direito Mas já risquei Falta cinco minutos Nós estamos... Olha lá Toma Olha isso, mano O cara atrevido do caramba, velho Fiquei até com medo agora Maluco é um chato, hein Vou colar pelo outro lado aqui Olha isso, cara Que encontro Fiquei até com o seco 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 Pou Não é legal ficar parado assim, tá ligado? Não é legal ficar parado Eu vou ser que tacar a arma Olha a máscara do cara, que top Tá de P90 também, eu ia roubar a arma dele agora Tá atirando Parajosa pra caramba Cadê mais? Já era Os caras estão detonando Os caras estão arrebentando Arrebentando mesmo Olha isso ali Quando os caras vêm Nossa 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 Vamos pro arregaço agora Olha lá Tadinho dos meninos Tá tudo morrendo Nossa, o cara ali Tá invadindo geral mesmo Olha isso aí Arrebentando O cara parece um fantasma Já subiu lá pro primeiro Ele entrou depois aqui E subiu lá pro Pro primeiro A galera tá falando ali Que é hacker Tá gravando pra mostrar Tá vendo o chat ali do lado Ah mano, na moral Eu não fico chorando não Eu sou ruim mesmo Mas tô em terceiro lugar Entrei Lógico Com cinco minutos depois Quase Que a partida tinha começado Não justificando Minha no base Tô voltando agora Tô só começando Então calma lá Muita calma Muita calma nessas horas Ok Vou invadir essa desgraça aqui Nossa Deu tudo Errado Mas é isso aí Vamos continuar Dois minutos Pra acabar a partida Dois minutos Um pouquinho Vou inficar uma bomba Ali atrás Ó Kika E Toma Meu Inacreditável Cara Esse maluco Com essa arma aí É batata É chegar Estourar a cabeça Dá raiva mesmo Dá a impressão Que o cara tá de macro Mas eu não acho Que o cara tá de macro Morrendo 19 vezes Às vezes o cara sabe usar bem Não fica Igual babaca Usando demais também Ó os cactos aqui Nem fura Bora, 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 bora Cadê vocês galera Mata não, mata não Double kill caramba Em cima de mim não parceiro Eu sou ruim Eu sou ruim mesmo Toma Nossa cara Inacreditável Fox tá de hacker O cara tá falando Quem que é Fox Fox lá embaixo Nossa Já matou 15 Morreu só 3 vezes É No mínimo suspeito Né bichinho Joga muito bem Então Nossa Só vi o Pó ali Uma e manda Para o suporte Valeu Olha lá O cara Tá dizendo Que não é hacker Não O cara E a coragem Ali Toma Mano Os cara Sempre mata O Meu Eu amoleço E os cara Derruba Que isso Mano Olha Isso Lixo Filho Fale Vamos Vamos Espalhar Galera Vai 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 Todo mundo Sai dai Que arma Que arma Que arma Que arma Que você está usando P90 Também A febre De P90 Mano Certo Por esse Tídadus Tí Tí Tídadus O cara O cara Tá arregaçando Nossa O volume Do fone Aqui Tá Mó Altura Toma Olha lá Mano Tava acabando Com ele Fiquei em terceiro Ficou tão ruim Muito bom Muita adrenalina Tá ótimo Point Break Agora Tô sentindo Que tá bem Menos Hacker E o jogo Tá fluindo Legal Arma nova Olha lá 97% Já Já A gente Sobe de patente E é isso Aí galera No próximo vídeo Aqui A gente vai Dar mais uns Headshots Beleza Valeu Curte aí Se inscreve No canal Se ainda Não é inscrito E se quiser Jogar comigo Adicione Grave Hard Aí No Facebook E chama no chat Valeu